Grande Cabeça no quinto Árvore Solidário, né Cabeça? Fala um pouquinho de participação hoje aí. Exatamente, nossa segunda participação aqui no Árvore Solidário. Ano passado estivemos aqui e esse ano novamente, fazendo essa grande festa, né? Em prol das pessoas mais necessitadas. E hoje vai ter papel de seda, vai ter Roça Saúde e vai ter DJ Bomani. Cabeça, papel de seda tem quantos anos, hein, filho? O papel de seda surgiu em 2004, então a gente tem 19 anos, ano que vem estamos indo para o 20º ano de batalha na luta. E hoje promete aqui no Mercado de Arte, né? Exatamente, hoje promete. Tem músicas que a gente gravou no CD em 2010, que a gente está fazendo a releitura e vamos tocar hoje novamente para a galera lembrar e curtir aí. Cabeça, qual é a rede social da papel de seda? Instagram, arroba, banda papel de seda. Pode seguir aí, galera. Querendo contratar, qual o telefone para contato? Você liga para 759-9135-1230. Cabeça, quantos anos você vai tocar aqui hoje? A gente está com um repertório em média de uma hora e meia, porque tem outras atrações para se apresentar ainda, né? E aí tem o horário de encerramento da festa, então a gente vai começar a previsão de uma hora e meia de festa. Qual é a plataforma que pode encontrar as músicas de papel de seda? Você pode encontrar no palco mp3 barra papel de seda ou no próprio Instagram, que tem um link lá. Você vai, clica no link, você vai encontrar as músicas de papel de seda. No YouTube. No YouTube é TV Cabeça. TV Cabeça, cedilha A. Também tem vários vídeos lá da papel de seda e alguns discos que a gente transforma em vídeo, né? Para a galera escutar, porque a plataforma do YouTube é de vídeo, mas a gente conseguiu fazer essa transformação. Cabeça, você tem algum projeto novo aí para a Feira de Santana para lançar aí, não? Bom, a gente está com um projeto para ano que vem, né? A gente vai completar 20 anos de banda papel de seda e a gente está sentando para elaborar um projetinho massa para a gente comemorar juntamente com a população de Feira de Santana. Para quem não conhece o papel de seda, o papel de seda é de onde? De que bairro em Feira de Santana? O papel de seda não tem um bairro. A galera se conheceu na UF em 2004 e aí cada integrante mora num bairro. A gente se junta para fazer o som. Bora uma palhinha para a galera aí. Ah, cadê o chá? Tapete de Oxalá. Chega mais, abre o solidário. Valeu, cabeça. Sucesso. Valeu, Jair. Um abraço. Eu quero ouvir vocês, vai. Oi, 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 essa galera vai cantar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu não sei se deixar mais Me checaro da Montalizeira Quando eu, quebradista, quebradista Tudo em paz, bem-vindo de surra Fui pergadando, pergadando, pergadando Quanto tempo é aqui Fui pergadando 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 Fui pergadando